Rua É O que é todo, quem é? ומizar Si você queira em casa? 어떻게 são os irmãos? O que fundo de todo você? Mã... Mã... Mithi, como você está fazendo isso? Mithi, você está fazendo isso. Você está indo para a casa. Ok, vamos lá. Você está indo para a casa. Você está indo para a casa. Você está indo para a casa e não se esquecer. Você está indo para a casa e não se esquecer. Não é tão importante ao lado. Ou seja, não é um problema. O que é isso? Mãe, por favor, você já tem uma situação nova, quem está fazendo isso? Quem está fazendo isso? Você está vivendo? Você está vivendo a humanidade? Não, não. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Você não tem medo de fazer isso? Você não tem medo de fazer isso? Olha, você está morrindo. Então, você está morrindo. Então, você está morrindo? Você está morrindo. Você é um cara que você está morrindo? Quem está morrindo? O que você está morrindo? Eu sei que eu não sei. Eu não tenho que fazer tudo. Você não tem que fazer isso. Não, não. Você está morrindo. Você está morrindo para a hora depois. Quando você está morrindo, ou seja, eu não tenho que fazer isso. Eu não vou fazer isso. Agora, como eu disse? Salvagem na vida esposa. Dizim, digamos aqui em mim. serumes nossos podem derrubar e vivos. Vizim, detemos. Por favor, mamãe. Por favor de me dizer uma grande. Oh, mas nomadilha? Como você? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL That's it Tá disci com morg ichi jaanibaad oor karnei Thik yutsh Eu quero que você seja em casa. Você está em casa. Você está em casa. Você está em casa. Vá. O que é isso? . 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 Swapma, what a sweet name. . 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 Eu acredito que você gostaria de fazer isso? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Eu falo, você está fazendo isso? Não tem problema para você, você está fazendo isso? O limite, você está fazendo isso? Você está falando de que você quer dizer uma mãe me deixe. Vá, sai. Você está muito bem. Eu estou fazendo isso. Você está fazendo isso? Como você faz isso? Você faz isso? Você faz isso. Você faz isso. Você conhece muito bem. Você está feliz. Então você respondeu a pena que você faz isso. Você faz isso? Você não tem a questão. Não, 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 não. Mãe se não gai e lori, mãe de e jantão toli Mãe se não gai e lori, mãe de e jantão toli Mãe de e jantão toli Mãe de e jantão toli Mãe de 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 jantão toli Mãe, você pode... Como é que ele mê? Mãe, você pode... Mãe, você pode... Você pode... Você pode... Você pode... Mãe... Não, 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 não. Eu sei que você, você está com a própria placa. Você pode ser uma placa. Você tem que ser uma placa que você está com a placa. Eu posso fazer isso? Por favor, eu vou ativar esse placa. Vamos. Mãe, chalo. Please, tomarei agonia. Chalo. Mãe, Mãe! Am I doing the same? Many dirs you leave? Are them helpful? Who are youлу comer? My problem is something that you always do . Like commercial cama. I never do . Which new pregunt? 我 cheese. So, one or two. Yes, I am. What do you with everyone haveache? 号ções? Yes, sure. I don't wanna say. Isso é o que você sabe? Você pode me dar um pouco para você. Ah, o que você viu que a gente está dizendo que você sabe? Você sabe que você sabe? Claro que você sabe, é? O que é que você conhece? O que é que você está fazendo? Quer que você? Você vê que uma vida de tempo não faz um país. E você pode? Você pode ver que você vê que você. Bom dia. de madeira se 구독 porque o を por poder bit royal o super Next time, o que 현is, a possível que o que o que o que os vende plantear? Isso, c genes, são 171,000 reais reais. Não sei se você, pode fazer uma pergunta de nisso pra ir embora da vida. Olha, todos vocês, já contou aquela questão, você vai estar bem convencendo o que está funcionando em humilde também? E enquanto você está trabalhando tchau, todos os amigos devem saber. Apoio 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 Eu não me lembro muito, mas eu não me lembro de fazer um pouco mais. Mas eu também gostei muito do que eu gostei. Eu também gostei de falar sobre isso. Eu também gostei de falar sobre isso. Eu vou começar. Eu vou começar. Eu vou começar. Eu vou começar. Mas quem vai começar? Quem vai na frente? Quem vai para a 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 frente? Eu acho que este mundo tem que dizer que a gente tem que fazer. Olha como que? Como que você está fazendo? Eu vou me perguntar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Se você estiver em breve. Se você estiver em breve. Do que? O que é isso? Então, vamos lá, vamos lá. Você já vai fazer um livro que você já fez um livro que você já fez um livro. Bom dia. Estou bem, você está muito bem, você está muito bem. Não. Claro? Você está vendo, você está muito bem, você está muito bem. Nós estamos com o que está acontecendo, Dad. Ele está com medo, mas vamos reagir com a gente. não é é já é 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 O que você está contando? Dad... O que você... O que você está para fazer a vida? O que você está por fazer a vida? O que é isso? Você vai dar uma divórção para o divórcio? Nós ouvimos muito bem. Quem é? Quem é você vai fazer isso? Você vai falar, Pratioz? Ou você vai ficar com a família? A divórção é a vida, sua vida e a vida, tudo isso... Você não está fazendo a divórcio para viver com a divórcio? Quando nós estamos fazendo isso, você vai viver com a divórcio para viver com a divórcio. Você vai fazer a divórcio para sair com a divórcio. Pratioz? Olha, Pratioz, você vai falar sobre isso. Você não vai fazer alguma coisa? Você não vai fazer alguma coisa? Você vai ver com a divórcio para ver? Não! Não! Quem é isso? Eu não vou falar sobre isso. Pratioz, você não conhece que você vai falar sobre isso. 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 Eu vou 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 falar sobre isso. o